Sua cartilha tem o ar de que cor O que está acontecendo? O mundo está contra ninguém, repara O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou São dois cílios em pleno ar Atrás do fio vem o pai e o avô Como um gatilho sem desfaiar Você invade mais um lugar Onde eu não vou O que você está fazendo? Milhões de vagos sem nenhuma flor O que você está fazendo? O que você está fazendo? Um legado mesmo Corre o louco que longe vai Sobe o dia com este calor O horizonte é no círculo, o céu e o céu Eu trocaria a eternidade Por essa noite Por essa noite O que está acontecendo? Peço o contrário Ver o sol se pôr O que está acontecendo? Se não for vijar seus lábios Quando você se pôr O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo?